Hoje nós estamos aqui no Laboratório Biocroma para conhecer a história do Sr. Israel, de 53 anos, e da Daniele, de 19 anos. A história deles começou há um ano e meio lá na cidade de Caldas Novas. Nesse período, ela engravidou do pequeno Josué, que é uma lindeza, está com 4 meses, só que ela ia muito a Caldas Novas, e essas idas e essas vindas é que causaram aí algumas dúvidas. Mas vocês continuam casados, né, Sr. Israel? Continuo, sim. Nesse período, vocês se separaram? Não, separaram quando ela ia para lá, né? É, mas ia brigado? É, muitas vezes, sim. Aí brigava, ela ia? Ia. E aí a criança nasce. E o senhor ainda tem essa dúvida? A minha dúvida é que o prazo da gravidez foi muito longo, né, quase 12 meses ou mais. 12 meses? É, da época eu marquei a gravidez dela, é isso aí que me causa dúvida. Então o senhor está contando, o senhor tem analisado os meses. Isso. E o senhor acha que não bate no período em que vocês ficaram juntos? Com certeza, não bate. Não, do tempo que nós estávamos juntos, bate. Mas eu falo assim que, quando nós estávamos em Caldas Novas, nós viemos para cá e já estávamos grávida, né? Mas aí, desse tempo para cá, o menino é com 9 meses. E demorou mais que isso? Isso. Mas a Daniela está aqui também para a gente entender essa história. Daniela, explica para a gente, você teve alguma pessoa nesse período? Não, não. O filho é do seu Israel? É. Você tem certeza? Certeza. Não tem dúvida? Não, não. Mas essas vezes que você ia para Caldas Novas, lá você ficava na casa da sua família? Já, minha mãe. Lá em casa, de boa? Meu pai, meu irmão. Fazia nada de errado? Não. E por que ele fica nessas dúvidas, Daniela? Não sei. Mas agora nós estamos aqui no Laboratório Biocroma, justamente para resolver toda e qualquer dúvida que paira sobre a cabeça do seu Israel. Mas amor na criança o senhor tem? Muito, bastante mesmo. Eu não ganho de ficar sem ele, não. Mas se por um acaso não for filho do senhor, o que você vai fazer? A vida continua, né? Eu vou sempre estar do lado dele. Você não vai abandonar? Não, jamais abandonaria meu filho. Mas o senhor, então por que o senhor quer o DNA? Não, parece um negócio, um dia numa raiva lá, né? Eu falei que não era filho meu. Aí ela vai pedir o DNA, mas então, por conta minha, eu não pedi para ela fazer. O senhor a ama? Bastante, muito mesmo. Não vai largar ela? Não. Mas essa dúvida que o senhor Israel tem, ela vai acabar agora, porque nós estamos aqui no laboratório Biocroma, justamente para poder tirar um pouquinho do sangue de cada um deles, para poder fazer o teste, para descobrir se ele é ou não o pai desse bebê maravilhoso. E o resultado a gente vai descobrir agora, aí nos estúdios do Balanço Geral. Tchau!